Pra você, muito prazer, né, me chamo Francisco Sousa e a gente vai falar rapidamente hoje sobre um projeto, sobre uma empresa, sobre algo que realmente fez muito sentido pra mim e também fez sentido pra pessoa que te convidou e é por isso que essa pessoa te convidou, é importante você entender isso, nós temos aqui o direito, né, de poder escolher quem nós convidamos pra assistir essa apresentação, nós podemos dar esse privilégio pra quem nós quisermos, então se você recebeu esse convite, sinta-se lisonjeado, lisonjeada, a pessoa que te convidou, enxergou em você um potencial pra você tá desfrutando dessa apresentação junto com a gente. Eu, ao longo dessa jornada do empreendedorismo, enfim, já tenho mais de 15 anos trabalhando por conta própria, empreendendo e dentro da indústria de vendas diretas, de marketing, de relacionamento, são mais de 10 anos e, ao longo dessa jornada, alguns resultados bem legais e o que foi que abriu a minha mente pra esse modelo de negócio e é importante que você, se você não leu, que você leia esse livro o quanto antes, tá? Esse livro, ele é muito, mas muito importante, é o livro chamado O Negócio do Século XXI. Esse livro foi escrito, primeiro de tudo, por um bilionário, então se você ainda não é bilionário, é importante você se aconselhar com quem é, né, e esse bilionário se chama Robert Kiyosaki, esse cara escreveu vários livros, entre eles Pai Rico, Pai Pobre, enfim, é um grande mentor de negócios pra muita gente. E, basicamente, não deixe de ler o livro, tá? Mas, resumindo, ele diz que você tem quatro maneiras de fazer dinheiro no planeta Terra. Você pode fazer dinheiro como empregado, como autônomo, como dono de negócio próprio ou como investidor. e, basicamente, ele diz que as pessoas mais ricas do planeta constroem redes, ou seja, enquanto você estiver vendendo o seu tempo pra alguém, você, simplesmente, não vai construir riqueza. Você vai até ganhar dinheiro, mas vai te faltar tempo e qualidade de vida. Se você quer ganhar dinheiro, mas com tempo e qualidade de vida, você tem que construir uma rede. Você precisa empreender. E, de quebra, ele ainda sugere no livro O Negócio do Século XXI, que você empreenda nesse modelo de negócio que eu vou te falar agora. Então, é importante você ler esse livro. Por quê? Porque, por mais cético que você seja, quando você escuta alguém que tem mais resultado que você na vida, é importante você ter humildade de seguir os passos dessa pessoa. E eu falo por experiência própria, porque eu era extremamente cético pra esse modelo de negócio. Foi lendo esse livro que realmente abriu a minha mente, e ali eu entendi o que realmente eu tinha na mão pra trabalhar. Então, é sobre isso que eu vou falar agora. Basicamente, nós nos associamos a uma empresa chamada Lucy Lúcia, uma empresa que tem sede no Brasil, em Camboriú, Santa Catarina. Tem fábrica própria em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. É uma empresa com mais de uma década de atuação, ou seja, é uma empresa 100% confiável. Isso é muito legal. É uma empresa que tem aí nos seus fundadores a Luciane e o Emerson Ventura. Nós acabamos de viver um fim de semana histórico pra empresa, que foi um mega evento. Aqui tem uma foto só pra ilustrar. Nós estivemos no Espaço Vibra, em São Paulo. Escreve no chat quem tava lá com a gente, vivendo esse momento. Foi um evento, realmente um divisor de águas na história da empresa, e no nosso também, porque eu posso falar por mim. Foi meu primeiro evento da empresa, e eu saí de lá com a certeza de que eu tô no lugar certo. Esse evento realmente foi algo bem, bem, bem impactante. Não só em estrutura de evento, mas no que a gente viu, ouviu e sentiu lá em São Paulo, no fim de semana mais recente. Você que não teve, não precisa ficar triste. Tem mais eventos vindo aí pela frente. Nunca mais perca um evento, porque realmente faz a diferença. Aqui tem algumas fotos de quando eu fui conhecer a sede da empresa. Fiquei bem impressionado também com a estrutura da empresa, com a figura do Emerson Ventura, que é o presidente da empresa, mas principalmente com a missão, a visão da empresa, que é justamente impactar vidas através dos produtos, através do negócio. E falando em produtos, eu queria passar rapidamente sobre os produtos. É óbvio que são vários produtos, é desafiador dar detalhes de todos eles, mas eu vou tentar ser rápido aqui para fazer você entender. A linha de suplementos, nós temos o nosso shake, que tem whey protein, tem colágeno, tem linhaça dourada, tem chia, tem minerais. É super saboroso, são quatro sabores, né? Morango, baunilha, maracujá e chocolate. Você que já consumiu, escreve no chat qual o seu sabor preferido. Eu estou preferindo o morango ultimamente, é bem, bem delicioso mesmo. E além disso, é uma refeição, né? Então, é uma forma que você tem de você estar ali nutrindo o seu corpo de uma maneira mais saudável. Também tem o aloe vera, sabor aloe vera mesmo, sabor graviola com aloe vera. É um produto que faz a desinflamação do organismo, faz aquela limpeza no organismo. Produto bem poderoso também. Tem a linha de nutracêuticos encapsulados, que é bem legal, o beta 7 é um produto que ajuda na questão da memorização, do aprendizado. Fiber control tem psyllium, então ajuda na questão da saciedade, controle da sua fome também. Esse produto, a melatonina, também ajuda na questão do sono. Então, é um produto bem poderoso para você ter uma melhor noite de sono, para você ter uma melhor qualidade do sono. Tem o Detogreen, que é um produto que é um antioxidante bem poderoso também. Coenzima Q10, melhora a questão de cabelo, unhas. Osteodna é um produto para a questão da osteoporose, para a questão dos ossos, tem cálcio. Ômega 3 no controle do colesterol. Pré-treino é um produto, obviamente, antes de treinar, antes de você fazer o seu exercício, mas também ele é para você que quer ter mais disposição, para você que quer ter mais energia no seu dia a dia. A Immunity Complex é um produto para você que quer ter uma melhor imunidade, que é um complexo vitamínico. Temos a linha de chás, também super legal, essas embalagens bem caprichadas. Detog, tem o Thermo, tem o Slim, tem o Powerlib, tem o Relax. Então, são produtos bem legais para você compor no seu dia a dia. E o que eu acho bacana na Lúcia e Lúcia é que ela tem um capricho não só na composição dos produtos, mas também nas embalagens. Tem a linha de blends de óleos essenciais, então é bem legal. Mais uma vez eu destaco as embalagens, super valorizando os produtos. Você que já utilizou óleos essenciais, faça o teste com esses óleos essenciais. A linha de drinks e chás tem o colágeno, o Vitae Beauty Drink, a bebida da beleza, tem colágeno hidrolisado, tem vitamina C. Só um segundinho aqui, deixa eu arrumar uma coisa aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza, vamos lá. Então, como eu estava falando, tem o colágeno, que é a bebida da beleza. Colágeno hidrolisado, vitamina C. Enfim, produto bem poderoso para a questão da pele, celulite. E toda essa questão não só da beleza, mas também a gente sabe que o colágeno a partir dos 25 anos é fundamental, né? Que você faça reposição de colágeno no seu organismo. Tem o Revita, que é um produto para acelerar o seu metabolismo. Tem cranberry, tem hibisco, então é bem poderoso. Eu gosto de consumir ele ao acordar, né? Para dar mais disposição e acelerar o metabolismo ao longo do dia. O Matcha, que é uma bebida diurética extremamente saborosa também e elimina aquele inchaço e a retenção de líquidos. A linha de cosméticos e nanotecnologia, alguns produtos estão sendo reformulados, vão ser relançados agora. Na nossa convenção, nós tivemos vários spoilers dos novos produtos que estão chegando. Mas, basicamente, nós temos uma linha de gel dental, né? Tem dois modelos, o com própolis e também aloe vera. Tem a linha de hidratantes corporais. Tem o spray bucal, tem o super white, que é para você fazer uma limpeza, um branqueamento dos dentes. Dermoskin, que é um esfoliante facial, sabonete íntimo pré-biótico, água micelar com ácido hialurônico, a luva de silicone para hidratar as mãos, creme para massagem, Clinique, e também tem toda a linha Optima. Está chegando uma nova linha, inclusive, agora. Como eu falei, a gente soltou nos grupos do WhatsApp os spoilers, então você que já faz parte da empresa, se prepara, porque está vindo muita coisa bem poderosa por aí nos próximos meses. Tem a linha de perfumaria. Eu confesso que eu era bem cético para a questão de perfumes, eu gastava muita grana num perfume importado. Quando eu descobri que tinha esse perfume aqui na Luciluce, eu resolvi fazer um teste, eu resolvi experimentar, e eu fiquei bem impressionado com a qualidade dos perfumes. E eu descobri que o Brasil é o maior consumidor de perfumes do planeta. E o que a Luciluce faz? Ela importa a matéria-prima e ela fabrica aqui um produto com a mesma qualidade das perfumarias de grife. Por isso, exatamente, que a gente consegue ter um produto de qualidade, mas com preço justo, porque é fabricado aqui no Brasil. Então, isso é bem legal. Também temos uma linha Autoral, Solenois, Sweet Like Girl, que é uma linha que, inclusive, foi premiada como destaque na América Latina. Tem a linha de controle de radiação eletromagnética. Estou até usando aqui no meu celular o adesivo para controle da radiação eletromagnética, que é o VitaeSafe. Caso você não saiba, mas os celulares, os eletrônicos, estão sempre emitindo essa poluição eletromagnética. E existem estudos, inclusive, que relatam que pessoas que estão muito expostas a isso têm mais propensão a ter câncer. Então, é importante você se proteger, proteger sua família. Tem o bastão ionizador da água. E agora tivemos um novo bastão sendo lançado. Já está, inclusive, em alguns centros de distribuição disponível já. Tem a pulseira também. Tem a questão dos ímãs, para você tratar a questão de dores em articulações, essas coisas assim. Tem a linha Home, que é bem legal. Produto bem poderoso. As pessoas adoram. Não só a embalagem, extremamente presenteável, mas também o cheiro. É um perfume de ambiente. Eu não gosto nem de chamar de difusor, de fragrância. É um perfume de ambiente mesmo. É para você realmente deixar o ambiente, a sua casa, extremamente perfumada. Tem o sprayzinho também. E tem os sabonetes. É muito, muito legal. Faça o teste. A Lucy Lucy trabalha com a nova economia. Principalmente num cenário pós-pandemia, as pessoas querem reduzir os custos e aumentar os ganhos. Então, é fundamental você diversificar suas fontes de renda. E o negócio da Lucy Lucy te possibilita ter uma renda extra com baixíssimo custo inicial. Você pode trabalhar na sua casa. Você tem acesso a produtos de excelente qualidade. Você compra tudo pela metade do preço ao se cadastrar na empresa. Então, isso é uma grande vantagem caso você queira, por exemplo, consumir os produtos. Caso você queira revender, você tem uma margem de 100% de lucro. E caso você queira construir equipes, você também pode. Como é que funciona a parte da construção de equipes? Antes, falando sobre a venda, como eu ilustrei, você pode fazer uma bela grana na venda e você pode vender através da loja virtual também. Tem 25% na indicação da loja virtual e 100% de lucro em cima das vendas. Nós temos pessoas na nossa equipe fazendo muita grana com vendas. Pessoas que nunca tinham vendido nada na sua vida. Vender produto ruim é difícil, mas para vender produto bom é fácil. É só você mostrar o produto, mostrar as embalagens, mostrar para que serve. As pessoas querem, elas pedem, elas compram, elas compram de novo e de novo e de novo. Então, é realmente algo que tem uma recorrência fantástica. Um plano de carreira extremamente simples. A Luciluce é uma empresa que não complica muito. Eu já trabalhei em outras empresas e eu adoro a Luciluce porque é extremamente simples. Claro que tem trabalho, óbvio que não vai cair do céu, mas se você trabalhar, você pode conquistar de uma maneira bem mais tranquila do que em outros cenários. Vou te dar um exemplo aqui. como se você adquirir um pacote profissional, por exemplo, e você indicar alguém com pacote profissional e uma outra pessoa com pacote, mesmo que seja um básico, um pacotinho start, você já sobe dois níveis na empresa. Você já se torna um influencer sênior. Você vai ter movimentado mais de 5 mil pontos. Então, é extremamente simples. Basta você ter a pontuação e no mínimo dois indicados para você atingir os níveis da empresa. Eu, por exemplo, no momento que eu falo para vocês aqui, eu estou naquele patamar de Royal Black Diamond, onde para atingir esse patamar você tem que movimentar um milhão e meio de pontos. Óbvio que não vai acontecer sozinho, não vai acontecer da noite para o dia. É um trabalho. Você tem que ajudar as pessoas da sua equipe, ainda mais que você tem que movimentar isso no mês fechado, do dia primeiro até o último dia do mês. Então, se você ajudar as pessoas da sua equipe a conquistarem patamares, a atingirem níveis, naturalmente você também vai atingir. Esse é o grande segredo, entre aspas. Ajude as pessoas que o seu vai acontecer por consequência. Ajuda quem confiou em você que o seu trabalho vai acontecer por consequência. Como é que você faz dinheiro com o plano de carreira? É extremamente simples. Quando você indica alguém, essa pessoa compra um pacote de produtos e a empresa te paga por isso uma bonificação. Seja uma bonificação de R$50,00, se ela entrar com um pacote pequeno, ou até R$250,00, se ela entrar com um pacote maior, profissional. Nesse mês de janeiro até o final do mês, se você indicar três pessoas com um pacote profissional, você não ganha R$250,00, você está ganhando o dobro, você ganha R$500,00, se você indicar três ou mais. Então, se você indicar três pessoas com um pacote profissional, ao invés de ganhar R$250,00, você ganha R$500,00, três vezes R$500,00, R$1.500,00, só de bônus start. Só de bônus start. Então, fora os outros bônus, fora a venda. Então, vale a pena você dar um foco aí nesses últimos dez dias do mês para você realmente ganhar esse bônus start duplicado. Bônus unilevel. É como se fossem royalties em cima de consumo. Você vai receber de 5% a 7% da movimentação de toda a sua equipe. Então, tudo que a sua equipe for comprando em produtos vai marcar pontos e você vai receber de 5% a 7% dessa pontuação em reais na sua carteira, no seu sistema para você sacar depois. Bônus mérito. Você recebe de 8% a 30% da movimentação de toda a sua rede baseada no seu título. Por exemplo, se você é um influencer, 8% da pontuação da sua rede você recebe em reais. Se você for sênior, você recebe 13%. Se você for prova, você recebe 18% e assim até 30% como diamante. Então, esse bônus, principalmente no início, ele é bem legal. Ele paga super bem. Bônus de liderança. Você, ao atingir diamante e formar diamantes, você recebe de 5% da primeira geração, 5%, 2% da segunda geração, 2% da terceira geração e você vai aumentando as suas gerações até a quinta geração. Por exemplo, eu como Royal Black Diamond eu recebo 5 gerações. 5% da primeira, 2% da segunda, 2% da terceira, 2% da quarta e 1% da quinta geração. Divisão de lucros. Basicamente, a empresa paga para você todo mês. É legal isso. tem empresas que pagam por ano, aqui é por mês. 6% do que ela fatura, ela distribui em cotas para diamantes e acima e ela paga para você todos os meses essas cotas. Então, é bem legal. Imagina uma empresa que está quebrando recordes de faturamento, você está recebendo 6% disso. Os pontos Lux é o programa de fidelidade da Lucy Lucy onde você recebe você tem a possibilidade de trocar a sua pontuação por presentes, por brindes, por eletrodomésticos, camisetas, sei lá, secador de cabelo, você tem um catálogo lá e você pode escolher. Então, é muito importante você se manter ativo no sistema, comprar produtos todos os meses para que você acumule os pontos, não perca seus pontos e aí você possa depois trocar essa pontuação por brindes, presentes, coisas para a sua casa e você vai ter um catálogo bem legal. Eu nunca tinha visto isso a primeira vez que eu vejo uma empresa com um programa de fidelidade dessa maneira. Então, é bem legal você acumular esses pontos e depois trocar. Um plano de carreira que também possibilita que você troque pontos por viagens. Eu adoro viajar. Uma das coisas que sempre me fascinou no marketing de relacionamento foi a possibilidade de viajar ao mundo dá para ver pelas fotos que eu já conheci algumas partes do mundo e aqui na Lucy Lucy nós já estamos com algumas viagens conquistadas também. Para você que quer conquistar viagens saiba que tudo soma pontos. O que você compra marca pontos. O que a sua equipe compra marca pontos. Quando você sobe de título marca pontos. Quando você se torna top 300 você também soma pontos. Tudo isso vai somando pontos dentro do seu back office e a primeira viagem que você vai se qualificar é para um cruzeiro trocando 200 mil pontos. você vai trocar isso por uma cabine no cruzeiro. Então nós já estamos aí ansiosos para definição da data do nosso cruzeiro. Eu sei que já tem uma data aí prévia mas estamos no aguardo. Está 99% mas em breve 100% de definição para o primeiro cruzeiro Lucy Lucy e você pode estar no próximo. Se você não qualificou para esse não tem problema a sua pontuação continua acumulando e você vai no próximo junto com a gente. Depois também tem América Latina Caribe então pode ser Punta Cana pode ser Cancun enfim estamos aí no aguardo também dessa definição mais uma viagem conquistada com a empresa e você também pode essa a qualificação ainda está rodando para você estar na próxima tá? Então acelera você que está assistindo essa conferência você pode estar na próxima viagem junto com a gente. Viagem para o destino exótico do mundo a mais recente foi para Dubai então eu imagino que a próxima vai ser para Dubai também então se você quer estar lá com a gente em Dubai acelera você pode também estar nessa viagem fantástica com a empresa e o bônus carro ao atingir 2 milhões de pontos a empresa disponibiliza um carro para você então é aquela parte legal de você ter uma conquista um prêmio pelo seu trabalho por aquilo que você está construindo e para você que está curioso está curiosa para iniciar como você inicia nessa jornada é extremamente simples fala com quem convidou essa pessoa vai fazer o seu cadastro é super rápido super simples mesmo e você tem a possibilidade adquirindo até um pacote relativamente pequeno de R$297 sem taxa de cadastro você já é um distribuidor da empresa eu não recomendo esse pacote porque eu acho que é muito pequeno vem pouco produto mas é uma possibilidade caso você realmente não tenha condição de pegar um pacote maior o pacote Prime você investe R$1.197 também em produtos a sua escolha e aí você também se cadastrou na empresa você tem direito a sua loja virtual você tem direito a vender produtos enfim você tem direito a acessar o sistema para o resto da vida mas o pacote que eu realmente indico para você é o pacote profissional por que eu indico esse pacote? primeiro de tudo é o pacote que eu peguei e eu só sei ensinar aquilo que eu faço então esse pacote realmente ele faz a diferença para você que quer construir esse negócio por que? não é por acaso que ele se chama profissional para você que quer construir de maneira profissional ao adquirir o pacote profissional primeiro de tudo você escolhe os produtos ele tem um investimento de 10 vezes de R$257 alguma coisa nesse sentido então é bem tranquilo eu quando entrei parcelei em 6 vezes e ainda selecionei a opção errada ainda paguei com juros você está podendo parcelar em 10 vezes sem juros agora está bem mais de boa além disso ele está com 3.500 pontos então essa é uma promoção que está rolando ainda então você já começa com essa pontuação ela vale para você também então é bacana porque você no momento que você compra a pontuação da sua compra também vale para você e além disso você está habilitando 30% de bônus binário o que é isso bônus binário toda a sua construção aqui na Luciluce ocorre em equipes você tem duas equipes de trabalho direita e esquerda e mensalmente a empresa vai ver quantos pontos essas equipes movimentaram e se você adquiriu o combo profissional você vai receber 30% dos pontos da sua equipe menor em reais por exemplo se a sua equipe menor movimentou mil pontos você recebe 300 reais se a sua equipe menor movimentou 10 mil pontos você recebe 3 mil reais então é um bônus a mais que você recebe por adquirir o pacote profissional então eu realmente recomendo que você adquira o pacote profissional aproveitando o parcelamento em 10 vezes sem juros é uma alavancagem muito forte que você tem para o resto da vida aqui na empresa você não vai precisar mais fazer upgrades depois no futuro como eu falei você que perdeu o primeiro evento que teve agora no início do ano já coloca um compromisso na sua agenda que é para os nossos eventos regionais que nós teremos o evento tático serão vários eventos vai acontecer em Manaus Rio de Janeiro Salvador e Balneário Camboriú então já seleciona aquele que for mais perto da sua cidade já fala eu vou não existe negociação eu estarei lá vai acontecer em junho e julho vai ser definida a data certinho você tem que estar lá e não só estar lá mas colocar o máximo de pessoas da sua equipe o máximo de pessoas que você conhece nesses eventos tá bom para você que está conectado agora você está assistindo uma apresentação da Nexus nós temos um sistema de desenvolvimento pessoal chamado Nexus que é o nome da nossa equipe enfim é a maneira como a gente se conecta aqui e todas essas apresentações e treinamentos estão disponíveis no nosso canal do Youtube que a gente apelidou de Nexus Flix então se você quer aprender quer se desenvolver quer quer crescer como pessoa e consequentemente crescer no negócio eu recomendo que você consuma esses conteúdos devore esses conteúdos porque o seu resultado aqui ele vai ser consequência do seu nível de desenvolvimento pessoal quanto mais você se desenvolver mais você vai crescer aqui na empresa eu sempre encerro com uma frase aliás vou pedir um depoimento de alguém deixa eu só terminar o meu compartilhamento aqui vou pedir para alguém dar uma palavra aqui se prepare porque pode ser você tá eu não combinei com ninguém então fica ligado aí eu sempre encerro com uma frase que eu adoro se você quer ter algo que nunca teve faça o que nunca fez porque insanidade é fazer todos os dias as mesmas coisas esperando resultados diferentes eu vejo muitas pessoas que nesse período de virada de ano pulam sete ondinhas fazem promessas usam roupa amarela mas hoje já é dia 19 e como diria aquela música e o que você fez e o que você fez de diferente nesse ano de 2024 porque se as atitudes não mudarem o resultado também não vai mudar então é importante que você faça coisas diferentes que você sabe busque coisas diferentes que você tenha atitudes diferentes pra você colher realmente resultados diferentes deixa eu pedir uma palavra pra alguém eu não tava conseguindo enxergar a câmera de vocês deixa eu pedir aqui ó tem gente que até desligou a câmera agora só porque né pelo medo de falar mas eu tô vendo que o Gabriel tá aí vou pedir uma palavra pro Gabriel pode ser Gabriel Gabriel Kensky essa lenda do mercado de marketing de relacionamento um grande mentor que eu tenho aqui e com mais de 30 anos de experiência na indústria eu vou pedir pra ele se apresentar e contar rapidinho a história dele dar um depoimento do que ele tá enxergando pra Lucy Lucy nesse ano de 2024 tudo com você irmão beleza valeu valeu Sossa cara incrível a apresentação direto ao ponto do jeito que tem que ser né cara assim belo panorama pra você que é convidado aqui você teve a oportunidade de ver a apresentação de um dos caras mais respeitados na indústria então isso é muito legal porque fica tudo muito claro bom vamos lá eu tenho 32 anos na indústria já tive em empresas diferentes mas eu vou falar uma coisa pra vocês eu tô muito muito impressionado com o que a gente tá vendo aqui nessa empresa na Lucy Lucy e no potencial que a gente tem no futuro eu não sei o que cada um de vocês faz eu não sei qual é o trabalho de vocês se vocês são funcionários enfim eu não sei o que cada um de vocês faz mas o ponto principal é o seguinte se você hoje tá buscando um resultado diferente na sua vida cara você tá diante de uma oportunidade brutal que pode mudar consideravelmente a sua vida se você se dedicar um pouquinho né e o mais legal é o seguinte você não precisa deixar de fazer o que você faz você não precisa arriscar você não precisa trocar alguma coisa você simplesmente vai agregar um pouquinho a mais fazendo uma atividade desenvolvendo um negócio que vai te gerar dinheiro a Lucy Lucy te paga por isso a Lucy Lucy te comissiona se você ajudar ela a faturar mais a vender mais então o nosso papel é o que cara é falar com as pessoas é falar cara ao invés de usar esse creme usa esse você vai tomar banho usa esse produto você usa perfume usa esse que é muito melhor muito mais barato e uma qualidade brutal é muito suave né a gente tem visto uma receptividade incrível pra todo mundo que a gente comenta sobre o empreendimento sobre o produto são produtos que quando a gente traz pra nossa casa cara a sensação de qualidade é incrível o upgrade de qualidade da nossa casa é muito legal então é algo suave todo mundo já toma banho imagina você ganhar um pouquinho de dinheiro uma comissãozinha do uso básico de produtos dos seus amigos é isso que você tem na mão hoje uma empresa ainda quer dizer ela é uma grande empresa que ainda tá num estágio muito inicial de negócios e que tá procurando pessoas que tenham vontade de ter resultados diferentes na vida cara é um negócio simples extremamente tecnológico que você faz de casa tem muita coisa hoje é tudo online hoje é tudo muito fluido muito tranquilo é e o futuro os próximos 2, 3 anos eu posso te garantir pelo que eu já vi nos últimos 30 anos eu posso te garantir que os próximos 2, 3, 4 anos vai ser de crescimento muita gente muitos novos produtos muita gente se beneficiando e isso é surreal essa última conversão que a gente teve saiu todo mundo maluco inclusive eu nunca tive num evento tão forte de conexão de energia de conexão espiritual inclusive e de pessoas que realmente querem ajudar pessoas então é isso aí não quero falar muito não quero me estender demais mas se eu fosse você e eu não tivesse satisfeito com quanto eu ganho hoje com o tempo que eu tenho com a minha família sabe com o tipo de liberdade que eu tenho eu olharia com carinho e começaria a desenvolver algo extra como diz um amigo meu é muito mais fácil você cavar um poço extra enquanto você não está com sede então aproveita esse momento aproveita essa oportunidade você vai ser muito bem-vindo e vai ter uma equipe muito grande para te ajudar beleza? meu nome é Gabriel Kienzki e é um prazer estar aqui com vocês show e Gabriel Royal Black Diamond também da empresa então assim você vai ter todo o suporte isso que é o mais importante que você que é um convidado uma convidada que está aqui assistindo saiba que você não está sozinho aqui a gente tem um lema ninguém solta a mão de ninguém a gente vai ajuda todo mundo a avançar crescer na empresa a gente vai fazer tudo é só você fazer a sua parte então se você é um convidado uma convidada que está assistindo toma sua decisão faz o seu cadastro é super rápido para fazer o cadastro não tem burocracia é só você mandar um fax em três vias tem que passar no cartório estou brincando gente é só você entrar no site em 30 segundos você faz o cadastro o meu recorde é 23 segundos para fazer um cadastro então realmente é rápido simples dá para fazer o cadastro na Lucy Plus daqui 12 minutos eu vou voltar às 21 horas eu vou passar um mini treinamento vou passar um pouco da minha visão do que eu enxerguei nesse evento do que eu enxerguei no evento que nós tivemos no último fim de semana e quais serão as atitudes que eu terei para 2024 para fazer 2024 o melhor ano da minha carreira dentro do marketing de relacionamento se você quer pegar um pouco dessa visão se você quer passar essa visão para o seu time para as pessoas que você conhece dentro do negócio conecta as pessoas que você quer que eu tenho